O crime foi dentro da casa da vítima, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, os vizinhos chamaram ajuda quando ouviram barulhos altos vindos de dentro do imóvel, parecendo uma briga muito violenta. Parece que eles entraram em luta corporal, eles quebraram a casa toda, ela tentando se desvencilhar, se defender do rapaz e infelizmente ela não conseguiu, ele foi mais forte. Tainara Ferretti de Freitas, de 27 anos, tinha marcas de facadas por todo o corpo. Os vizinhos disseram que viram o ex-marido dela saindo e levando inclusive as duas filhas do casal, que gritavam muito. Ele falava, gritava pra ela, não, foi o motoboy, ela foi você, você motobomãe. Agora a cabeça dessa menina, traumatizada pro resto da vida, né? Quando os policiais iriam começar as buscas pelo suspeito, ele simplesmente aparece de volta na rua dirigindo o carro. Quando o viu, os policiais tentou fugir, mas foi detido. No veículo, eles encontraram um plástico preto e uma escada. A suspeita é de que ele teria voltado para esconder o corpo. No começo o homem negou, mas depois confessou e revelou o motivo do crime. Ele estava num processo de separação, ele não aceitava o fim do relacionamento, motivo pelo qual ele causou essa tragédia, tirando a vida da mulher. O casal estava separado há três meses e a mulher, inclusive, havia começado uma mudança com as filhas. Mas o ex-marido chegou, matou a ex-companheira na frente delas e fugiu. As meninas foram encontradas depois e já estão seguras. Ele foi preso em flagrante. Os vizinhos estão revoltados. É um absurdo tirar a vida do ser humano, em frente de uma filha. Eu acho que isso não é justo. É muito triste. E dói. A gente, às vezes, está todo doido e comovido com uma coisa dessa. É, e você imagine a criancinha dizer para o pai, você matou a mamãe. É de congelar o nosso coração, não é? Que coisa, esses covardes assassinos que matam mulheres na frente dos filhos, que matam filhos para descontar nas mulheres, como aquele cara que matou a filha e enterrou aqui na 23 de maio e colocou fogo. Logo em seguida, um cara matou uma criancinha também na grande São Paulo para descontar na mulher, porque ele tinha a guarda da filha e a mulher não queria voltar com ele. Esses caras mereciam todos pena de morte, eu acho. Sinceramente, se tivesse, eu mesmo aplicaria uma injeção letal. Crime contra filho, dessa forma. Crime contra as mulheres, que deve acabar com progressão de pena. Eu acho que temporária não tem que ter. Não tem que ter só para quem roubou, para poder comer, entendeu? Agora, dão temporária, dão saída temporária para criminosos de altíssima periculosidade. O cara bota a tornozeleira eletrônica, atira, sai matando, roubando, chefe de crime organizado, homicidas, latrocidas. Não é verdade? Temporária é o caramba, pô. Os caras têm que ficar na cadeia, têm que trabalhar na cadeia.